Aí ó, MCC na voz, representando Curitiba Se inscreve no nosso canal, o menor do funk, é isso aí O bonde já chegou, os irmão tipo patrão Na mesa é só o whisky, o Jack Daniels tá na mão A mais top do bairro, já chegou hipnotizando Com o cordão bolado, piranha vem devorando O bagulho tá sinistro e a chapa vai esquentar O golzinho voltou de ré, a base vai capotar É o menor que tá mandando, de sonata desfilando Raiabu já tá pesado, a novinha chega encantando Desfilando aí de Camaro, aqui por todos lados Curitiba, chapa, quente tão bem, gosta do lado